O Sindicato dos Servidores Municipais da Cidade Guaratinguetá finaliza um acordo coletivo com a Prefeitura e agora você vai acompanhar a matéria. A Prefeitura pôde oferecer dentro das questões financeiras que a Prefeitura nos apresentou através de documentos que não tinha como dar um índice maior ou dar uma reposição salarial. Então o que ela fez? Ela corrigiu a infração de 6,47% e assumiu o compromisso que a gente está pagando aqueles 11% que nós ganhamos lá na greve em 2016. O Prefeito Marcos Rodrigo assumiu um compromisso, acatou uma proposta do Sindicato começando a pagar a partir desse mês 11% de reajuste para aqueles que não tiveram nenhum tipo de reajuste desde março de 2016. E com isso nós sinalizamos esse acordo com o trabalhador tendo o ganho em fracionários de 6,47% para quem ganha como base o salário mínimo, os 11% retrativos lá para o pessoal que não teve nenhum tipo de aumento e mais os mesmos 11,08% no cartão de alimentação. Isso para todo mundo, que também foi uma vitória que nós tivemos na greve, né? E mais essa administração está concedendo 12,53% de aumento em cima do cartão de alimentação também para isso finalizar um total de R$ 250,00 de poder de compra para o trabalhador. Bom, esse é um fator muito importante para a gente poder estabelecer as recomposições salariales. Quando a gente fala em recomposição salarial, é importante ter a anuência do Sindicato. Porque se o Sindicato não estiver de acordo e isso vier de cima para baixo apenas, sem haver essa interrupção importante quando se faz uma negociação, para que o funcionalismo se sinta atendido e se sinta motivado a trabalhar. Porque todo mundo que espera uma negociação salarial, ela acaba não saindo, acaba havendo até uma desmotivação para que as pessoas possam trabalhar. Então o objetivo é realmente valorizar o profissional e também cobrar. Cobrar para que o profissional desempenhe a sua função. A partir do momento que a gente tem o objetivo de honrar os nossos compromissos, nós também temos condição de cobrar do funcionalismo para que ele possa trabalhar de uma forma digna, correta, respeitando o cidadão, trabalhando com afim, com vontade para a gente ter uma cidade cada vez mais evoluída. Perfeito, agora os trâmites, agora. Isso é enviado para a Câmara. Envia-se o projeto para a Câmara. Vamos mandar agora em regime de urgência. A Câmara vai, nesse período de recesso, se reunir extraordinariamente para poder dar anuência para que já no dia 30 de julho os funcionários possam receber esse valor que foi negociado com o sindicato.